Bom, muito boa tarde a todas, todos, todes, né, para mais esse café de práticas indisciplinares aqui com a LAB. Antes de mais nada, eu quero agradecer demais a diretoria da LAB por esse convite que eu tomei como um presente, um grande presente, para dizer a verdade a vocês. Primeiro porque é um tema tão importante e necessário, sobretudo nesse contexto, não só nesse contexto de pandemia, mas de destruição do planeta, né? Então, eu acho que é urgente que a gente se alique, que a gente forme redes justamente se associando ao conhecimento indígena, aos saberes ancestrais. Eu acho que esse conhecimento vai ser fundamental para a gente trabalhar em conjunto, para ver como que a gente pode sobreviver, porque eu acho que a questão está relativa à sobrevivência mesmo. Então, hoje nós temos dois convidados muito especiais. Primeiramente, é o pesquisador do pensamento e dos modos de vida indígena, Felipe Coelho Tocariju, né, que é indígena desaldeado, autodeclarado do povo Tocariju. É claro, gente, que tanto o Felipe quanto a professora Letícia, eles têm um currículo enorme, mas eu vou fazer uma apresentação muito breve para que eles mesmos possam selecionar aquilo que eles acham que melhor os representa. Então, passo agora para apresentar a professora, para quem não conhece, a professora Letícia Fraga, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que também tem experiência com a educação escolar indígena. Também um vasto currículo que ela também certamente vai selecionar o que gostaria de mostrar. E, antes de passar a palavra para eles, eu acho que, em respeito a esses dois convidados tão importantes e ilustres, eu queria justificar a minha presença, porque eu mandei vários convites para amigos, colegas, e eles disseram que não sabia que você estudava a questão indígena. E, certamente, é claro que, além do que a LAB pensou em questões institucionais, eu resolvi trazer um pouco, rapidamente, uma trajetória de pesquisa que eu acho que vai ao encontro da proposta de vocês, no sentido de que eu estudo o trabalho, as situações de trabalho das pessoas, juntamente com o coletivo, dois coletivos importantes, que é o coletivo Discurso, Trabalho e Ética, associado à PUC-SP, com o Ateliê Linguagem e Trabalho, coordenado pela professora Maria Cecília de Souza e Silva, e também eu faço parte do coletivo Modos de Vida e Trabalho, da ANPEP, que é a Associação de Pós-Graduação em Psicologia, e que, juntamente com esse coletivo, nós estamos há 20 anos nessa proposta de estudar o trabalho, trabalho, mas, justamente, de modo que o pesquisador seja um organizador das situações pesquisadas, né, mas os protagonistas são os trabalhadores, porque a gente tem um princípio fundamental, que é o princípio da não delegação ao outro, das possibilidades de transformação e de produção de conhecimento sobre o fazer. Então, eu fiquei muito feliz ao ler o trabalho de vocês, para ver como que a gente vai ao encontro disso, que, ao meu ver, embora o nosso trabalho venha numa tradição de Paulo Freire, com a educação popular, do próprio Augusto Boal, com o Teatro do Oprimido, eu acho que esses autores, eles também vêm de uma linhagem que, de certo modo, com certeza, dialoga com uma ancestralidade indígena, né, essa questão do respeito ao outro, o respeito à terra, o respeito à floresta, o respeito à vida, eu acho que é uma tradição que nos une. Então, por isso que eu falei que, para mim, foi um presente enorme estar aqui, juntamente com vocês, e espero que, acho que a gente vai ter uma conversa muito agradável. Então, inicialmente, vai ser a professora Letícia, né, o tópico, eu acho que eu posso ir falando os tópicos, né, ou talvez mostrando a organização geral, que é, eles dividiram o trabalho em quatro tópicos, o primeiro é uma discussão sobre a noção de ciência na perspectiva ancestral dos povos indígenas, em contraposição, uma noção ocidental de ciência, né, eu diria até parte de uma noção ocidental, né, acho que tem uma outra que vem justamente nessa linhagem da nossa herança ancestral indígena, e depois, no segundo momento, essa diferença entre fazer a ciência sobre, a respeito de, né, de certo modo, tornando o sujeito um objeto, né, diferentemente de uma, de uma perspectiva que, que é a que vocês defendem, que é trabalhar em conjunto com os povos indígenas. No terceiro momento, vocês vão apresentar os princípios éticos específicos que devem orientar esse trabalho, né, então vão discutir questões de nomenclatura, justamente essa ideia de sujeito, informante, participante, né, e depois também no 3.2, a importância de pensar metodologia, justamente que possibilita essa construção conjunta de um trabalho, né, e no quarto ponto, vocês vão tratar das experiências de vocês de fazer ciência, primeiramente com o Felipe Tocariju, né, que vai falar sobre o lugar do modo de ser e do saber do ciclo dos céus, né, e depois a professora Letícia, que vai discutir o que que aprendeu do desenvolvimento em conjunto com professores indígenas de língua. Espero ter sido fiel ao que vocês apresentaram, então agora vamos desfrutar desse bate-papo, desse café de práticas indisciplinares. É, o nome é ótimo, acho que a gente tá muito adequado para o que a gente faz, né, Felipe? Nós somos sempre indisciplinários. É, sim. Indisciplinário e indisciplinado. Gente, então eu vou me apresentar para mim. É, né, você, você tem culpa no fato de eu ser assim, tá ficando cada vez mais assim. É, eu sou Letícia Prada, sou professora aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, pertinho de Curitiba, tava explicando para a Maristela, uma instituição que tem algum tempo já, mas não é muito conhecida, uma instituição pública, né, que faz, acho que um trabalho importante quanto à universidade pública, né, vamos aqui ressaltar as universidades públicas brasileiras, né, é, trabalho com povos indígenas há quase dez anos, é, desenvolvo trabalhos na área de formação de professores e especificamente mais voltada para políticas linguísticas. Então, me interessa, né, é, colaborar no que for possível para que as comunidades, as escolas, os professores, consigam fazer um trabalho de gestão de línguas que eles consideram importante. Então, é, junto com as comunidades, é, eu desenvolvo trabalhos de elaboração de material didático, né, nós temos publicado já alguns materiais impressos e agora, mais recentemente, nós temos feito material audiovisual também, sempre procurando, é, é, dar espaço para a língua indígena, né, que aqui no Paraná, é, a gente tem basicamente, são duas, é, a língua do povo caingangue, a língua caingangue, que tem as suas variedades, né, porque o estado é um pouquinho grande, e a língua guarani, que também tem as suas variedades conforme o lugar da região, né, então essa é a minha, minha experiência, é, para, para a discussão desse tema, né. Filipe, se apresente. É, boa tarde a todos, vocês me ouvem bem, né? Sim. Boa tarde e agradecer o convite, né, de estar aqui, podendo, esse espaço, para poder falar sobre sistemas importantes, é, queria também deixar aqui a minha, a minha homenagem a todos, todos que, todos os indígenas e não indígenas que se foram nessa pandemia, né, e deixar, é, registrado que eu, que eu, eu dedico essa minha participação ao meu, ao meu avô, que se foi nessa pandemia, e aqui fica a minha homenagem a ele, e eu sou indígena do povo Tocariju, a Serra da Ibiapaba, um povo que ainda é considerado extinto, né, mas como vocês podem me ver, eu não, eu não tô aqui, né, e, é, sou formado em filosofia pela UESI, e já trabalho há algum tempo com esse pensamento, trabalhando os pensamentos e modos de vida indígena, né, alguns, né, não todos, porque são, somos, somos plurais, né, não dá para a gente ser genérica em relação a, a trabalhar com, com os povos indígenas, por isso que é sempre no plural, né, nunca, não dá para dizer que é, que é algo, né, e já tenho uma certa experiência, assim, nessa área, de trabalhar com o movimento indígena daqui, alguns anos, conhecer outros parentes de outros locais, conheci a Letícia numa palestra que ela foi, que ela veio aqui no Ceará, é, tá, inclusive, devendo uma, uma visita para a gente ir à praia, quando, quando passar mais esse, essa, esse momento da pandemia, espero a gente se reencontrar, e é isso, tamo aí, tamo junto e vamos trocar uma ideia, conversar, que é importante, né? Isso aí, então bora para, para o nosso compromisso aqui, que a gente prometeu muito com esse título, é, eu vou, começar falando um pouco sobre isso, a gente levou um tempo para definir o título, e, e a nossa forma de trabalho, eu, Felipe, a gente faz algumas coisas juntos, já fez, né, coisas que eu considero, assim, muito importantes na, para minha carreira pessoal, mas, né, para minha carreira, mas também para mim, enquanto conheço pessoa, né, na, nessa, nessa, nessa coisa que é a vida da gente tentar sempre melhorar, e, e aí, a nossa prática, ela é muito, acho que a gente, né, por estar num evento aqui da linguística aplicada, ela tem muito a ver com oralidade, né? Então, eu, Felipe, a gente sempre conversa muito, conversa muito, troca muito áudio, e, e pensa muito, então, então, por exemplo, um manda o áudio, o outro pensa, aí vai responder no outro dia, e depois a gente ouve os áudios, então, os áudios, por exemplo, fazem parte do nosso trabalho, e depois, às vezes, a gente leva para a escrita. Nós construímos um texto, que eu digo para ele que foi uma coisa, assim, bastante difícil, mas é uma coisa de que eu me orgulho muito por ter conseguido fazer a minha parte, né, e teve muitas partes do texto que a gente construiu a partir da oralidade, que a gente discutia conceitos, e esses conceitos eram, que a gente tentava conversar sobre esses conceitos, a gente falava oralmente, gravava áudio, e aí acabava que aquele, aquilo que a gente discutia no áudio, é, nós levamos para o texto, né, então, faz parte da, de um respeito a uma construção de uma ciência indígena, também pensar outros modos de, de fazer ciência, né, e a oralidade, ela é fundamental nisso, fundamental, então, essas coisas que, às vezes, a, a academia tradicional considera irrelevantes, né, como, é, uma discussão, um debate oral, para os povos indígenas, é extremamente, é o pilar, né, que é de você estar, é, 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 diretamente trocando ideia, né, então, Então, por isso que o nosso jeito de trabalhar tem a ver com isso, de a gente sempre fazer essa etapa que é oral, de a gente fazer as discussões de como é que a gente vai conduzir os nossos trabalhos. E aí, para definir, eu propus pesquisa com povos indígenas, o Felipe defendeu, olha, ele disse, acho que não, acho que tem que ser ciência com povos indígenas, e aí ele vai explicar depois por que ele defendeu que a gente trocasse a palavra, porque teria que ser ciência e não pesquisa. Eu defendia com povos indígenas, e aí depois eu vou me propor a dizer, então, o que seria diferente, por que é diferente com povos indígenas, e o que seria a oposição a com povos indígenas. Nós precisamos falar também sobre o que o Felipe acabou de mencionar, sobre povos indígenas no plural, porque a Maristela falava também sobre as nações, se é um termo adequado, um termo excelente, porque inclusive vai para além do mais amplo, que é uma proposta ainda mais interessante, de você considerar o povo com essa autonomia. Então, as nações indígenas é um termo muito bom também. E princípios, e vai ser muito boa a tua participação aqui, Maricela, porque as discussões sobre princípios éticos na pesquisa com povos indígenas têm uma colaboração muito importante da psicologia, que faz um trabalho muito, muito interessante, que vem na contramão da antropologia tradicional, e que acho que a gente precisa conhecer mais e usar mais esses referenciais. Então, fundamentalmente, é um trabalho que pensa a ética como construção, e não como algo que está posto e que você só tem que obedecer. E, por fim, as metodologias. Então, nós precisamos, no trabalho com povos indígenas, pensar metodologias que nos permitam fazer esse trabalho em construção, porque tem metodologia que já não vai aceitar isso de jeito nenhum, né? Então, esse vai ser o nosso percurso, né? A gente começa com a noção de ciência, Filipe. Então, você fale sobre isso aí. Por que ciência na pesquisa? Essa foi uma conversa que nós tivemos. Pois é, assim, eu sou um pouco... A minha memória, ela funciona, sei lá como, né? Mas tem horas que eu lembro de algumas coisas para falar, tem horas que não, tem horas que os encantados vêm e falam no meu ouvido, e aí vai saindo alguma coisa. E, às vezes, eu tenho muita certeza que em muitas conversas com a Letícia, não sou só eu que falo, né? São os nossos encantados que falam também. E sempre estão nos ajudando, né? Por isso, a gente já também já traz outra perspectiva de morte e de vida, né? A partir dos povos indígenas. As pessoas dizem, ah, fulano, perdemos o fulano, né? Assim, para nós, perdemos uma dimensionalidade dele, né? Mas aí ainda, nossos troncos velhos, por exemplo, eles continuam vivos ainda, só que na aldeia do outro lado, né? Eles continuam nos trazendo perspectivas, sabedoria, conhecimento, a fala deles, né? Porque muitas vezes, nos nossos rituais de pajalança, eles chegam também para falar com a gente, né? Então, não existe essa divisão, né? E não é só uma questão de crença ou de espiritualidade, né? Para a gente é uma questão de vida, né? É uma questão de cosmovisão. Se, para a gente, a morte, né? A vida tem uma outra, digamos assim, outra matriz epistemológica, ontológica de pensamento, por que que também não existiria outra matriz ontológica e epistemológica de pensar, por exemplo, a história, a geografia, a filosofia, a linguagem, né? Por que que nós, quando vamos fazer pesquisa, a gente só se baseia nessas matrizes epistemológicas que vêm, geralmente, da Europa, né? Por que que a gente não começa a pensar, por exemplo, uma memória que não seja uma memória apenas baseada numa linha cronológica do tempo que fala em passado, presente e futuro? Por que que a gente não começa a pensar numa memória que é, que é, como eu gosto de fazer, como eu gosto de falar, assim, ela está mais próxima um pouco do que a física quântica fala, né? Uma memória que é emaranhada, que não existe um presente, um passado e um futuro, mas tudo está acontecendo no aqui e no agora. Então, a partir desse pensamento da memória, por exemplo, para os nossos povos, a gente já pode pensar que a história, ela não é só uma ciência que trabalha apenas com esse tempo cronológico da narrativa, do progresso, do tempo que passa, né? A gente pode pensar numa perspectiva de outro tempo para a história, né? E aí, esse outro tempo para a história não só ligado também à história escrita ou arquivada, mas à história oral, que já tem uma outra perspectiva de tempo e espaço, né? Onde ela acontece em outro espaço, não é mais no espaço da escrita, por exemplo, é no espaço da fala, né? E eu defendo essa ideia de pesquisa, não de pesquisa, mas de ciência com povos indígenas, para trazer essa perspectiva de pensar por uma outra ontologia. Porque, por que eu comecei a pensar assim, né? Porque eu comecei a trabalhar na filosofia, fazer minha monografia, e as pessoas chegavam para mim dizendo que eu tinha que me associar a um pensamento de um filósofo. E eu ficava, mas como assim eu tenho que me associar a um pensamento de um filósofo? É um tipo de partido, de gangue, o que é isso? Aí eu ficava, não, mas você tem que ter uma escola filosófica de pensamento, e eu, tá, beleza. Só que as escolas filosóficas de pensamento que eu me associava não eram nenhuma dessas escolas de pensamento filosófico que são tratadas como, digamos assim, aceitas, né? Eram outras escolas de pensamento filosófico, era a escola de pensamento filosófico da minha tia-avó, que traz todo o pensamento dela, era do pajé, do pajé dos povos tremembes, era do pajé do povo tapuia-cariri, era de outras narrativas, de outras filosofias, de outras ontologias, que pensavam o modo de vida, e que pensam o modo de vida de forma diferente. E aí, quando eu levava isso para o pessoal lá na filosofia, eles ficavam me perguntando, mas cadê? Onde foi que ele escreveu isso? Cadê o texto lá que ele escreveu? Como é que você vai fazer essa citação? E eu ficava, pois é, né? Como é que a gente faz isso? Então, eu comecei a pensar, então a gente tem que começar a pensar outros métodos também, né? Não ficar só apegado a um certo modo burocrático de fazer pensamento e de fazer ciência, porque a ciência, ela não está dissociada do pensamento filosófico, né? Jamais. Por exemplo, a física foi, a física de Newton, né? A partir de Newton, com o pensamento que ele mesmo separa espaço e tempo, no livro dele, que não era nenhum livro de física, era, se não me engano, era investigações, era fundamentos da filosofia e da natureza. Não tinha física lá, né? Era a filosofia e da natureza. E o Kant, acho que foi o Voltaire, não me lembro bem o nome, acho que foi o Kant, o Voltaire e o Montesquieu, que o pessoal lá na filosofia chama de os três porquinhos, né? Porque eles são andam juntos. E aí, o próprio Kant traz essa noção de pensar o espaço-tempo, só que para dentro da sociedade, né? E pensar o espaço-tempo separado, de forma dual. e nós aqui nas Américas, né? Como o pessoal chama a Bila Ayala ou Pindorama, que é aqui no Brasil, como nós chamamos, sofremos isso na pele, né? O tempo e o espaço separados, né? Uma outra cosmovisão, uma outra perspectiva de pensar a vida, de pensar o cotidiano, foi trazida para cá. A Terra agora, ela é cercada, né? E o tempo, ele é cronometrado a partir do sino da igreja. Então, tem um tempo e tem um espaço. Agora, nós temos um espaço e um tempo. E já imaginou para um povo que não vive um espaço-tempo separado, como o nosso povo, que vive um espaço-tempo, que é de... que sente o espaço-tempo de outra forma, né? Outras pessoas chegarem aqui e tentarem impor esse mundo deles para o nosso mundo. por isso que eu também às vezes falo que é uma guerra dos mundos, né? Essa guerra dos mundos que está acontecendo desde 1500 e só que a gente vive num planeta só, né? A gente não pode querer acabar com o mundo do outro e esquecer que a gente vive num planeta. E aí você acaba com o meu mundo e transforma o mundo dos outros num mundo só e acaba acabando com o planeta, né? É isso que a gente está vendo aí. Hoje em dia, a gente pensa, a gente só consegue pensar e aí a partir disso a ciência só consegue... Algumas partes da ciência só conseguem pensar o tempo e o espaço de maneira separada e aí também só conseguem pensar os seus objetos de pesquisa de maneira separada. O objeto e o pesquisador, o observador e o objeto, né? Só conseguem pensar de maneira separada. Natureza, cultura, aquela história toda que a gente já conhece da história da ciência, né? E... Só que os povos indígenas não pensam assim. Por mais que a colonização tenha sido e ainda esteja acontecendo e tenha sido e esteja sendo ainda cruel, nós continuamos pensando e sentindo e vivendo de outra maneira. E agora, com a gente podendo entrar na universidade, a gente pode estar trocando essa ideia, né? De maneira assim, como se a gente pudesse agora estar sendo ouvido. Porque a gente, de alguma maneira, jogou o jogo do colonizador, entrou, passou no vestibular, fez todo o rito bonitinho lá da monografia, né? Se defendeu, né? Porque é sempre uma defesa, né? A gente tem que se defender de alguma coisa. A gente se defende e aí depois que a gente se defende as pessoas começam ah, agora ele está formado, agora ele está dentro do jogo e agora a gente pode começar a trocar uma ideia, né? E pensar de forma diferente. E ainda faço mais uma provocação em relação a isso. Tenho conversado muito com a Claudiana, que foi minha orientadora. A Claudiana, que é a nossa presidenta da LAB, né? Foi minha orientadora. Eu converso muito com ela e digo assim, Cláudio, a gente tem que começar a fazer pesquisa, pensar e fazer ciência não só vinculado à universidade. Muitos pensadores no passado, inclusive europeus, não eram vinculados à universidade. Eles não precisavam da universidade para pensar. Eu não estou dizendo que não se precisa da universidade, mas eu estou dizendo que a gente pode ampliar, digamos assim, ampliar mais o que é o pesquisar, né? Para fora dos muros da universidade. Trazer essa ideia de você querer se motivar e ir atrás e buscar e não só se motivar porque você vai entrar num programa de pós-graduação. Eu mesmo fico pensando muito isso porque eu fico pensando será que eu preciso entrar num programa de mestrado para eu continuar pensando o que eu penso? Para eu continuar tendo vez e voz para falar? Será que eu preciso realmente de um status ou de um canudo lá para dizer que agora eu sou mestre e preciso desse estímulo para eu pensar? Para eu fazer uma pesquisa? Sabe? Eu quero fazer isso, entrar no mestrado, não porque eu não precise, né? Mas porque eu sei que é um local que eu tenho que ocupar e que a universidade por muito tempo, principalmente para os povos do Nordeste, foi um local de apagamento dos nossos povos, né? e quanto mais eu puder estar dentro da universidade e usar a universidade para fazer os nossos povos aparecerem, que é o que a gente chama de retomada, se a gente puder fazer mais essa retomada, melhor. Mas a gente também pode começar a fazer ciência e pesquisa sem ser só atrelado a uma universidade, porque às vezes o poder nas mãos só da universidade acaba transformando, a gente já viu muitas vezes na história, né? a ciência com o poder político. Recentemente, agora, há duas semanas, saiu uma pesquisa falando sobre o código genético dos cearenses e tinha dizendo que era em nível maior de nórdicos do que de indígenas e negros. E isso foi uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Ceará. Aí você entende o tipo de... a quem está servindo esse tipo de pesquisa? E a universidade está no meio, porque um dos professores que fez isso está na universidade. E a quem serve esse tipo de pesquisa? Porque aqui no Ceará, em 1863, foi declarado que os povos estavam extintos, estavam todos misturados, a população não eram mais indígenas, eram cearenses. Você fez uma pergunta para mim em off, se eu falava alguma língua. Aqui no nosso Nordeste só existe um povo que fala sua língua nativa que é o povo Funio. no Pernambuco. Aqui nós... a nossa ancestralidade ela se mostra, ela se expande, ela se amplia para além da língua nativa, porque até isso os colonizadores nos tiraram. Mas a nossa forma de perceber o mundo, de sentir, de pensar, de agir, ainda é a nossa forma ancestral. Como dizem os apatistas, que eu adoro essa palavra deles, nós somos os de ontem, mas somos novos. Só para você ter uma ideia, o povo Tapuia Cariri, você conhece o Toré, que é uma dança, um ritual indígena aqui do Ceará, do Nordeste em geral. O povo Tapuia Cariri aprendeu, reaprendeu o Toré deles a partir de um encantado que falou pelo pajé e ensinou a eles como era feito o Toré na época antes da colonização. Então, assim, você percebe como a ciência, digamos assim, física, né, é extrapolada por esse extrafísico e esse extrafísico extrapola cada vez mais na vida, se esparrama, se amplia cada vez mais na vida, porque esse povo, que antes foi considerado distinto, hoje está aqui de novo. É como se fôssemos, é como se a gente tivesse, é como não, a gente está dizendo, olha, a história oficial que foi escrita, arquivada, documentada, tem muitos fragmentos, lacunas e mentiras. Então, a partir disso, a gente pode começar a pensar numa outra história, numa outra ciência, história, né, a história é uma ciência, numa outra ciência, só que agora, a partir do pensamento, da forma de ver o mundo nos povos indígenas, mais ou menos por aí. Só isso. Então, a minha proposta de pesquisa com povos indígenas tem a ver com essa limitação que a gente na academia tradicional tem, né, porque a gente estava pensando em discutir possibilidades práticas políticas de pesquisa, mas, e aí, na nossa conversa, foi assim, não basta a gente discutir, porque discutir pesquisa com povos indígenas não faz a gente sair do lugar, né. Agora, discutir uma ciência com povos indígenas, aí a gente começa a ultrapassar aquele lugar de você fazer a diferença entre o conhecimento acadêmico como conhecimento, como ciência, e o conhecimento que está fora da academia como algo que não é conhecimento, que não é ciência, que é saber, saber tradicional, existem vários termos, né, que a gente usa saberes tradicionais. Lendas, mitos, folclore. Nossa, pior ainda, esses são piores, né, são palavras piores ainda. Então, é, daí a importância, né, e o Felipe melhor do que ninguém para colocar isso. É, não, Letícia, tem que ser ciência, tem ciência, a gente precisa requerer o lugar de ciência, o que nós, os nossos conhecimentos são ciências, né, inclusive não é só uma ciência, são várias, né, então, até isso é importante, porque a gente também tem uma imposição de uma forma de ciência, né, considerada como a melhor. Então, a gente chegou nessa parte do título da mesa, hoje, fazendo essa reflexão de que discutir pesquisa é muito limitado, a gente precisa discutir os saberes tradicionais dos povos originários como ciência, e essas ciências precisam estar também na universidade, a universidade não pode ser um lugar que só exista uma única forma de pensamento, muitas vezes é, né, a gente tem a tradição, tradição em vários sentidos, tradição de ensino, tradição de pesquisa, de, né, tradição de publicação, tem várias, e aí a gente vai, só fica repetindo aquilo que a gente, que todo mundo sempre diz. É muito interessante esse exemplo do Felipe, dele dizer que os professores diziam que ele não podia dizer nada que já não estivesse sido dito. Olha só. como é que você diz isso, Felipe? Quem disse isso, Felipe? Ou seja, a gente só pode dizer o que alguém já disse, né, e a gente não percebe que é isso que a gente faz, que a gente é formado, formatado para dizer o que alguém disse, né, então, é extremamente... E outra, né, Letícia? Oi? Não, às vezes, para a gente, muitas coisas acontecem no sonho. Ah, sim. E aí, se eu for chegar para um professor e dizer, onde foi que você aprendeu isso? Eu digo, não, foi um encantado que me falou num sonho. O professor vai dizer o quê? Vai dizer que eu estou, né, isso não é ciência, isso é loucura. Então, Felipe, eu fiquei pensando enquanto você falava, né, porque você se tocante, e fiquei pensando na questão dos conceitos, né, como Kant diz que, na verdade, você acaba produzindo, né, você, uma máquina de conceitos que é quase incontornável. E, ao mesmo tempo, até pelo que você relata, a vida, ela tem que estar em primeira posição nessa ciência, né, indígena, em relação a esses conceitos, né, porque se essa ciência está na história, né, ela está sempre revendo, mesmo que eu consiga organizar um conceito, ele vai me escapar, até por essa temporalidade e tudo mais. Aí me veio uma pergunta, é possível para uma pessoa não indígena se formar nessa ciência? Tendo em vista... Eu acho que, assim, eu sempre dizia para o pessoal lá na filosofia que nenhum dos filósofos que eles estudam se formaria lá, porque era muita burocracia dentro do próprio curso, né, eu acho, assim, que não dá para se formar numa ciência indígena, eu acho que você aprende até o último dia da sua passagem por aqui, por isso que nós temos nossos troncos velhos, e a pergunta é como é que você se torna um tronco velho? Não é um curso que a gente conclui, não é um botão que a gente aperta. Como é que você se torna um tronco velho? Você chega a se tornar um tronco velho e aí pronto, acabou, se você já é o tronco velho e não aprende mais. Não, é um constante aprender, né? E é por isso que existe aqui no Nordeste tem um conceito muito interessante, eu não sei se esse conceito tem entre os outros povos do Norte, do Sudeste, do Sul, que é um conceito de troncos velhos e de pontas de rama. Os troncos velhos são aqueles que, digamos assim, nos dão a, estão um pouco mais avançados na caminhada, né? Que trazem essa história e essa temporalidade, espacialidade ancestral. E as pontas de rama são os mais novos, que começam, que começamos a brotar e trazer nossos frutos e flores, e só que estamos ligados a esses troncos, né? Através dessas raízes. E aí, você pode pensar o tronco e a ponta de rama como um mangue, que não tem uma entrada única, né? Tem várias entradas, várias saídas, você pode pensar como uma grama, você pode pensar como várias outras perspectivas de fazer essa metáfora, digamos assim, através do vegetal, né? Então, é isso, eu acho que você não se forma nessa faculdade, não, é uma faculdade que todo dia você aprende, porque é isso, né? A vida. É, não tem. É que nem eu digo, assim, você terminou, terminou a graduação, terminou o mestrado e terminou o doutorado e aí você acha realmente que é um doutor, né? Esse é o problema. Você acha que é um mestre, você acha que é um licenciado e aí acaba que nem aquele carinha lá, aquele desembargador que rasgou a multa do rapaz e se acha acima do bem e do mal, né? E aí cria essa estrutura de sociedade que a gente tem hoje, que é de cima pra baixo. Quando você tá sempre aprendendo, você tá no horizonte, né? Você não olha ninguém de cima pra baixo. Os nossos troncos velhos não nos olham de cima pra baixo, eles olham na horizontal. E é por isso que nós os respeitamos, né? Porque a gente sabe que tá na horizontal, porém eles são os nossos, eles são as nossas bibliotecas ambulantes. Eles não são uma liderança, uma referência, aquele, o líder é inquestionável. Não, eles são as nossas bibliotecas, né? Você, você, você chega na biblioteca, você não venera a biblioteca como um líder, né? Você vê a biblioteca como um horizonte. Desculpa te interromper, Letícia. Não, eu queria dizer assim, essa pergunta da Maristela é muito boa. Eu acho que a gente entra nesse, nesse curso aí, mas a gente não sai. Então, quando a pessoa entrar, ela tem que saber que ela não sai. Mas isso não é ruim, gente. Só que assim, é um questionamento, mas o bom é que a gente precisa fazer em conjunto com. É sempre coletivo, nunca é isolado. E eu acho que às vezes a gente sofre na academia porque a gente tem esses questionamentos que às vezes são muito isolados, que a gente às vezes tem até vergonha de dizer para as pessoas que a gente tem. Olha, eu não sei isso, isso aqui eu não entendi direito, isso aqui eu acho que não é suficiente, não é? A gente tem, e ainda mais assim, o professor pesquisador, o pesquisador professor, que tem muito essa exigência de, inclusive dele para ele, de ele achar que ele tem que dar a resposta para os seus alunos, né? Então, se a gente tem que dar a resposta, a gente não consegue entender que a gente pode conversar com, discutir com, né? Essa visão de, do que é a universidade, do que é ensinado, do que é a docência, né? Ela é muito, é muito violenta, né? Ela é muito violenta e tem muitas essas exigências que são muito ruins. Então, o que eu diria, assim, da minha experiência é que a gente não sai, a gente não vai ter um diploma desse curso, mas é muito bom continuar fazendo esse curso, porque a gente nunca faz sozinho. Então, essa é uma outra, uma outra coisa que eu queria chamar atenção, que é, que é muito diferente da academia tradicional, né? É, e a ciência, a ciência... Gente, olha só, para mim está sendo... Fale, Maestrã. Está sendo um aprendizado também, né? Porque já entraram algumas perguntas e como estão relacionadas ao que está sendo falado, mas eu não quero te interromper, já interrompendo, Felipe. Não, pode, pode. você quer... Então, então, tem aqui, aqui eu não estou recebendo... Ah, uma pergunta da Daiane dos Santos, que já tinham até mostrado aqui, é, como os sonhos são nossos canais mais antigos de aprender com os nossos ancestrais, né? Que é um recurso também, né? Que a gente tem de sonhar. Então, ela diz, o que é ciência? Quais ciências queremos? Né? Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer ou comentar sobre isso, né? Ou se a gente pode fazer um conjunto de comentários aqui e vocês verificam o que podem ir pegando, né? Desses ramos aí, né? E a pergunta é, como o ritmo do nosso tempo contemporâneo se realiza com outras possibilidades de experimentar tempo-espaço? Então, é... Como a gente pode... É, como que o ritmo do espaço e tempo contemporâneo rivaliza com outras possibilidades de experimentar tempo-espaço? Né? Talvez, assim, como que a gente estando na história e ao mesmo sendo da história, não sei se vocês percebem, mas é uma rivalidade aí, né? Entre, pelo menos eu entendi dessa pergunta, tempo-espaço, né? Como é que ele... A gente pode experimentar esse outro tempo-espaço, tendo em vista esse tempo-espaço ocidental, vamos chamar assim, né? Como é que isso, como é que ele vai? Eu acho que as perguntas estão muito relacionadas, né? Então, por exemplo, a questão do sonho é a gente pensar que você pode abrir mão um pouco dessa tua consciência, dessa tua razão, ou esse não ser o único parâmetro que você vai utilizar pra você fazer as suas reflexões, né? Eu tenho conversado, tô tendo a sorte, né, de poder passar a pandemia com a minha família, né? Então, o marido e duas filhas, menos um filho meu que tá numa outra cidade, mas é bastante gente, né, pra gente conviver. E todos temos falado, assim, do quanto a gente tá sonhando, tá todo mundo tendo muito sonho, né? Muito sonho, e sonho movimentado, né? Tem a ver com a angústia que a gente tá sofrendo nesse período, claro. E, enfim, mas isso mostra que, que, assim, que a gente precisa pensar outras formas de se relacionar com o mundo, não só a base, na base do racional, né? As impressões, os sentimentos, né? A gente precisa ter outras formas de se relacionar com o mundo. E os sonhos, eles mostram isso pra gente. Quando a gente tava escrevendo esse texto, eu e o Felipe, tinha horas que eu empacava, tinha algumas coisas que eu não sabia como resolver, e eu sonhei direto, assim, direto, porque a gente tava escrevendo esse texto no meio da pandemia. E eu sonhei muito com esse texto, e algumas coisas que eu empacava, eu ia, desempacava no sonho. No sonho, eu sonhava que eu tava falando sobre aquilo, e aquilo foi se desenrolando, porque ali, você tem um relaxamento que, que você tem um inconsciente, um subconsciente, não é só a razão. E quando a gente tá acordado, a razão te limita. tudo bem, ela tem a sua função, né, não tô dizendo que não, mas, mas ela também te impõe limites, né. Quando a, acho que foi a Daniele que perguntou, né, sobre que ciência queremos, eu já acho que essa pergunta é excelente. Então, quando a gente pergunta que ciência a gente quer, significa que a gente não vai só se, é, contentar com a ciência que vão nos impor. né, então eu já acho que isso é, ou seja, a gente entende que dá pra fazer, dá pra construir. E aí, a gente tem que saber com base onde a gente quer chegar, né, da onde a gente quer partir, mas, é, a gente entende que a gente tem um envolvimento com isso, né, e é, e é difícil a gente ter essas, os alunos se sentirem à vontade pra fazer essas perguntas, as pessoas se sentirem à vontade de colocar, de se colocar como sujeitas, né, de construção de ciência. Então, essa pergunta é uma pergunta que quando ela é feita já significa, né, que a gente tem alguém ali que não vai só se contentar em repetir conceitos, né, teorias, né, e sobre a disputa, Felipe? Oi? Sobre a disputa. também, sim, é, sim, sobre a questão do sonho também, assim, tem a questão que, pra gente, é, pras nossas, pra nossa sexualidade e tradição, o sonho, ele não se trata apenas de algo onírico, né, ele também é como se fosse um salto de consciência, de, de, porque, como eu falei da outra vez, a questão da morte pra gente é diferente, nós, no sonho, nós, é, podemos nos encontrar com encantados, com seres, né, que vivem nesse planeta, que não são humanos, mas são seres que compartilham da nossa vida aqui no planeta, como, por exemplo, os espíritos encantados dos nossos animais, os espíritos encantados das árvores, os espíritos encantados dos rios, das cachoeiras, nos sonhos, a gente dialoga com eles, né, e eles trazem ensinamento pra gente, né, e a partir desses ensinamentos que eles nos trazem, é, nós começamos a entender o tempo e o espaço a partir dos sentimentos, a partir dos afetos, não a partir apenas de uma temporalidade, de um relógio, né, e de um, de um, digamos assim, de uma, de uma direção, né, para esse tempo que corre, é um tempo que sempre tá correndo e que a gente nunca consegue pegar, é o coelho da Alice, né, tá atrasado, tá atrasado, tá atrasado, sim, e daí, né, deixa eu estar atrasado, tá atrasado pra quê, tá atrasado pra quem, né, é, e eu acho interessante que isso também tá dentro do, do sistema dessa ciência que eu tô, que a gente tá falando, né, não, não, não da indígena, mas da ciência ocidental, digamos assim, porque é o tempo dos prazos, você tem que fazer a pesquisa em dois anos no mestrado, e tem a bolsa, e tem não sei o quê, e no meio de tudo isso tem um negócio chamado ansiedade que vai criando na pessoa, eu conheço muitas pessoas, amigos que fizeram mestrado, doutorado, que saíram do mestrado, doutorado com sérios problemas psicológicos, e não se dão conta que é esse tempo dessa correria que a universidade também usa, né, esse tempo histórico, o cronos, né, os próprios gregos tinham três formas de pensar o tempo, né, o kairós, o cronos e o aion, é o tempo oportuno, o tempo relativo e o tempo que corre, por que que a gente só consegue pensar nesse tempo que corre, pelo amor de Deus, né, vamos pensar, vamos tentar pensar em outro tempo, né, eu não consigo dizer aqui qual seria o tempo ou a temporalidade, espaço-tempo dos povos indígenas, porque como eu falei, é sempre no plural, né, então o tempo e o espaço para o meu povo pode ser completamente diferente do tempo e o espaço do povo da Letícia, pode ser completamente diferente para o tempo e o espaço do seu povo, Maristela. Então, para você pensar numa coisa genérica em relação ao espaço-tempo, é complicado, mas dá para a gente pensar, digamos assim, numa coisa que nos une em relação ao espaço-tempo, que é justamente esse emaranhado de afetos com a relação com a Terra, né, quando você se relaciona com a Terra e a partir dessa relação você começa a entender os ciclos dos céus e os ciclos da Terra, né, porque você não começa a entender a partir de uma racionalidade, como bem falou a Letícia, você começa a entender a partir de uma sensação, de um sentimento, é o pé no chão, é o pé na Terra, né, é você sentir o vento, é você, e isso não é só na mata, não é só na aldeia, né, isso, porque como eu sempre gosto de dizer, todo local onde o indígena pisa é terra indígena, dá para você fazer isso dentro de uma cidade? Dá, né, como eu falei, a questão da temporalidade, ela não é só uma questão que está ligada a um corpo físico ou a uma consciência que está animando esse corpo, eu gosto muito de pensar a partir do Jung, a relação da sincronicidade e da consciência que ele fala lá nos textos dele, eu adoro essa ideia dele porque é muito parecido com o que nossos povos pensam, sabe, que a consciência ela está para além desse corpo e nossos pagés, nossos xamãs, nossos antigos, nossas rezadeiras, por exemplo, o que as rezadeiras, qual o tipo de energia, de tempo, de espaço que a rezadeira usa para curar o teu espírito? Será que ela está vendo ali que a reza que ela está fazendo daqui a duas horas vai começar a fazer efeito como um tilenol? Sabe, não é uma coisa assim, tipo, apertou um botão e vai lá e foi feito. Sabe, é uma temporalidade que depende muito da relação. É uma temporalidade da relação. Não é uma temporalidade que apenas lhe arrasta. É um tempo de relação, é um ritmo. Eu estava conversando com a Letícia hoje mais cedo antes da nossa conversa aqui, desse nosso papo. É esse nosso ritmo, ela falou que começou a caminhar no ritmo dela de forma diferente a partir desse texto que a gente foi escrevendo junto e eu falei para ela, é isso aí, cada um no seu ritmo e só que a gente pode se ajudar, não é cada um no seu quadrado. Como diz a mentalidade do eu, o eu do Descartes, eu penso, eu existo. No caso aqui dos povos indígenas não é só eu que penso, não, é nós. nós é índio, como diz o Viveiro de Castro, então sempre é coletivo. Mesmo que você se ache só, você tem mil gerações que vieram antes de você e como encantados que elas são, elas lhe ajudam. Eu não sei se eu respondi a pergunta da temporalidade até porque não existe uma resposta assim, é isso, mas eu acho que existe mais uma experimentação, é um experimentar, não é um explicar. Então, a Joana Plaza fez um comentário aqui que achou belíssima a explanação sobre o tempo, né, e é que a Aline Patrício, ela diz que na escola tem um espaço indígena, agora sumiu, ah, bom, e tem um espaço para fogueira e temos várias frutas e plantas medicinais como bolo. Adoro bolo. Né? Então, assim, eu não sei se vocês querem comentar isso, né, que ela está falando que tem. Vamos ver o que que tem aqui. A Joana, o que acham, Plaza, o que acham da gente não separar a racionalidade das emoções uma separação ocidental, mas olhar para o conjunto de práticas como envolvendo razão e emoção juntos, né, que foi o caminho que você trouxe, né? É, eu acho que é uma ideia junta mesmo. É, não separa nada. Nós é que temos mania de separar. Eu trouxe essa questão de forma mais separada, de forma mais didática, mas não é separada mesmo, não. Só que também a gente não pensa em uma razão nos moldes ocidentais, né, aquela razão como uma racionalidade que, digamos assim, tenha um foco num pensamento lógico, né? Lógico, raciocínio lógico, aristotélico, no mais, mais, aristotélico, no mais, digamos assim, no mais puro, né? A nossa racionalidade é, a nossa racionalidade de emoção não dá pra, é estar emaranhado, né? Não dá pra, não dá pra, pra pensar separado. Então, a Daiane também observa que a minha avó, sem saber ler, com as mãos enfiada na Terra pressionava a branquitude e o racismo. Essa cosmologia eu aprendi em silêncio vendo ela cuidar das plantas. A Samira Costa, a ciência, ela é muito danada. É lindo, é, é lindo, é. A Samira Costa diz, a ciência dialoga com a pesquisa? Precisa, né? Qual ciência? A ciência indica. É, entender que é importante a gente ter visões de ciência, que é, a gente precisa pensar em modos de pesquisa, né? Então, assim, eu tenho certeza que não é que os não indígenas não sintam, por exemplo, quando você está se deixando vencer pelo prazo e mesmo que isso te custe a tua saúde, não é que você não sinta que isso está errado. né? Mas é que você se submete. Essa que é a questão, né? Então, tem uma imposição e essa imposição ela é muito forte porque existe uma promessa, digamos assim, né? Na, na, no que nós estávamos brincando ali do, é, uma promessa de futuro, o que o Krenak gosta de falar muito, né? Então, você se submete porque existe uma promessa de que no futuro você vai ter algum ganho com aquilo. e a gente acaba vivendo em função de futuro. De um futuro que a gente nem sabe o que que vai dar, se vai dar, a gente não sabe nada, né? Ou como o Krenak fala também, o Felipe também fala, a gente se lamenta sobre o passado, né? Ou seja, o que a gente não faz é viver o presente. né? Então, e isso é um gerador de ansiedade, para dizer o mínimo, né? Muito grande, porque você nunca está no presente vivendo aquilo ali, fazendo, né? Ou você está se dividindo entre várias coisas, né? Então, essa imposição, não é que a gente não sinta que isso está errado. a gente se submete em função de todas essas coisas que não são colocadas como como algo que a gente precisa acreditar que é o que é importante, né? Não, você precisa estudar, fazer faculdade, é porque aí você vai ter um emprego, vai ter um carro, vai ter uma casa, vai ter, né? São essas promessas que a gente ouve, né? Não, você precisa estudar inglês, porque aí você vai ter um emprego assim, assim, assado. é sempre em função de um futuro e a gente, e esse futuro nunca chega, como um momento em que você vai desfrutar, né? Porque se a gente está sempre pensando no futuro, você não desfruta nunca. Aí diz assim, né? Quando eu me aposentar, eu vou desfrutar. Não é? Olha que horror, gente! Gente, o Antônio Zé de Sousa, ele fez uma pergunta situando qual a metodologia de pesquisa seria mais condizente com a ciência indígena? Assim, vamos construir, né? Não é, como eu falei, não é uma coisa já pronta, né? Essa é uma proposta de construção. Isso. Aí, mas pelo menos a gente precisa pensar em metodologias que se prestem a essa construção. Então, existem metodologias que não vão se prestar. eu entendo, assim, no meu aprendizado, na minha experiência, que você só, isso só é possível quando você tem um trabalho em conjunto com. Então, não é possível mais nós aceitarmos as pessoas como simplesmente objeto de pesquisa. Os povos indígenas não aceitam mais isso, né? E estão completamente certos nisso, né? E eu vejo muitas pessoas às vezes criticarem nisso, né? Dizerem que que as pessoas, os povos indígenas não aceitam pesquisadores, né? Nos seus espaços, nos seus territórios. E se a gente conhece um pouquinho da história, não só a história mentirosa, né? Que o Felipe estava falando, é muito fácil a gente entender por quê que às vezes o pesquisador não é bem-vindo, né? Você precisa mostrar que você é um pesquisador que não está com aquelas mesmas intenções, né? É que muitas vezes não são prévias, mas previamente ruins, né? Mas são intenções que eu acho que a gente precisa questionar, né? Então, assim, trabalhar com povos indígenas é você desenvolver um trabalho em conjunto com o que essas pessoas pretendem, o que essas pessoas sabem e o que elas querem. Então, assim, por exemplo, o teu tema de pesquisa não pode ser algo que você tenha fechado completamente sem que você vá conversar com essas pessoas, né? Então, como é que você construir um trabalho em conjunto? Não é possível fazer isso se você já chega com tudo previamente. Claro, a gente precisa ter um, é o que o Felipe sempre diz, a gente precisa ter um ponto de partida, né? Mas não dá para você chegar com tudo pronto e simplesmente colocar como se aquilo fosse o que a universidade traz de melhor, quer dizer, aquilo que se pensou dentro da universidade deve ser colocado para a comunidade indígena, né? É esse pensamento que precisa ser combatido. Não dá, não dá para ser... Fiquei pensando, Letícia, que talvez o primeiro aprendizado seria chegar lá e aprender a ser humilde, né? Assim, a humildade epistemológica, assim, né? Tipo, vou abrir mão do que eu sei, né? Isso, e dos valores também, né? É aquela conversa, né, Maristela? E o pessoal chega trazendo a ciência, né? Mas não perguntam se já não existe uma ciência ali. Sim. Nunca perguntam se já não existe uma ciência ali, mas eles sempre trazem alguma coisa de fora como uma novidade, como uma coisa melhor, como uma coisa boa. Mas nunca perguntam o que vocês podem nos ensinar. É como uma solução, como algo, como, de novo, algo do progresso, algo bom, algo moderno, né? É moderno, é a ciência moderna. Mas nunca perguntam o que a gente pode aprender com vocês, né? Eu acho que se a ciência de hoje, que é a ciência, eu digo, legítima, né? Que é a que todo mundo legitima. Se ela tivesse a dificuldade de ter perguntado para os povos indígenas como trabalhar, né? Eu acho que hoje esse mundo louco não estaria sendo tão destruído, né? como está. Eu acho que hoje a gente poderia ter os nossos mundos convivendo um com os outros, né? Sem um querer exterminar o outro e um pouco, né? Sem um desses mundos querer exterminar o planeta Terra, né? Porque a pandemia, eu vejo a pandemia nada mais como um revite da Terra, né? A Terra está revidando contra os humanos, né? Porque o Covid, ele está matando em grande escala humanos, né? Nós estamos dentro de casa, os passarinhos, os gatos, os cachorros, estão todos lá no meio da rua. Eles não morrem com o Covid, quem morre são os humanos. E são os humanos que estão acabando. São os humanos que estão destruindo os rios, as nascentes, estão deixando os animais extintos, estão matando uns aos outros porque se acham superiores pela cor da pele, pela classe econômica. Então, eu acho assim que o humano, o humano, a ciência que é feito humano, que se diz humano, a gente tem que começar a baixar a bola, né? Um pouquinho e começar a rever com os outros povos, né? Os povos africanos, os povos indígenas, enfim. O pessoal da educação popular, como você falou antes, todo mundo tem algo ali sobre o seu mundo, né? E a compartilhar. Então, eu acho que a ideia central de uma ciência indígena seria justamente a coletividade, né? Não existe, não dá para ela existir como sendo a única ciência. A ciência indígena não se pretende única, ela se pretende coletiva. E aí vem a pergunta, e a ciência, eu imagino que seja indígena, ela dialoga com a escola? Eu gosto muito dessa, acho que a Semira perguntou uma coisa muito legal, a ciência, semir a aula com a escola. Eu acho que muitas vezes a relação que a universidade tem com a escola é a relação que a pesquisa tem com os povos indígenas, é de chegar lá e dizer como é que as coisas devem ser feitas. Eu acho que dá para fazer uma analogia muito boa com... Porque muitas vezes se chega, a escola é um universo, né? E existem escolas diferentes em lugares diferentes, né? Então, você chegar e pensar que você vai levar a resposta, né? E que você vai levar a solução para coisas que muitas vezes nem são vistas como problema, né? Para as pessoas que estão ali, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, né? E muitas vezes a postura é essa, é de se achar que a academia vai lá resolver os problemas que ela enxerga, que não necessariamente os problemas são... a própria comunidade vê desse jeito, né? Então, a gente tem pessoas diferentes, né? Precisa ter propostas de escola que são diferentes, né? E o trabalho que a gente vai desenvolver na escola precisa ser um trabalho construído em conjunto também, né? A Semira também pergunta o que pensam sobre o programa de cotas na graduação e na pós. Eu acho que é mais do que necessário, né? Principalmente na pós também, né? Eu acho muito massa lá na UEPG que tem o programa de cotas para pós, né? A UES, lá no... aqui no Ceará está bem atrás nesse sentido, né? Era para ter já. E, assim, a gente tem que sim que ocupar esses espaços que é para justamente fazer com que esses espaços no... falar nesses espaços, né? ter nossa voz nesses espaços. É mais do que necessário. Eu acho que... Eu acho é pouco e quero é mais. É, eu gosto muito dessa frase. Eu também acho é pouco. Quero é mais. E, ao mesmo tempo, gente, eu não consigo deixar de não dizer que, ao mesmo tempo, eu percebo que, pelo tudo que vocês disseram até agora, que é preciso também uma luta de certificação desse saber. certificação desse saber independente dos moldes, vamos dizer assim, clássicos, né? De mestrado, doutorado, né? Mas, eu acho que achar mecanismos, né? Uma política nessa direção, sabe? Como certificar? Vamos certificar esse conhecimento. Vamos... Vamos trazê-lo se a gente quer trabalhar em conjunto, né? Enfim. A UFMG... Eu acho que é o primeiro passo, né? Essa certificação é um trabalho muito bonito. Ah, é? É, eles fazem. Eles trazem os pensadores, né? E eles fazem uma certificação e eles participam de bancas, sabe? Eles têm uma linha de trabalho lá que é de saberes afro-brasileiros e africanos e indígenas. e as pessoas, os pensadores, né? Que não estão na academia, eles têm um espaço que a universidade conseguiu fazer uma certificação e eles conseguem participar de todas as atividades, das suas contribuições. É muito interessante. É uma das coisas que a gente tem vontade de fazer aqui na universidade também. É um jeito da gente conseguir conciliar as imposições com o que a gente pode fazer melhorando, né? Isso que a gente já faz, né? De a gente conseguir de fato trazer esses saberes aqui para dentro da instituição, né? É, porque assim, às vezes, né? Os títulos que se ganham na universidade, eles servem como passaporte para você falar em algum lugar, né? Ainda assim. Ainda hoje é assim, né? O, entre aspas, ideal seria que esses títulos não servissem como esse passaporte, né? Por exemplo, eu e a Letícia, a gente estava participando aí de uma revista que só podia assinar quem era doutor. E, tipo, por eu não ser doutor, né? Eu não poderia assinar. Mas, a gente fica perguntando, será que a minha bisavó que sabia muito sobre ervas, sobre reza, sobre muitas coisas, será que não dava para ela ensinar alguma coisa para um doutor? Com certeza. Eu fico me perguntando sobre isso. E aí, ela não poderia falar, ela não poderia assinar porque ela não era uma doutora. Obrigado. Então, olha só o que a gente pede, né? Nossa. Gente, deixa eu ler aqui a pergunta da Vanusa Benício Lopes. Ela diz assim, o fato do indígena serrarense trazer a sua língua nativa nos cânticos, nas palavras, no corpo, nas narrativas, podemos dizer que os povos indígenas ampliam o conceito de língua, linguagem? Sim. Totalmente. E, assim, eu digo que o... Eu ainda digo que amplia no... Amplia a linguagem para o patamar de uma energia, né? A linguagem é como se fosse uma energia e não apenas um signo ou um símbolo. É uma energia mesmo, uma frequência. Como eu falei, os povos Tapu e Acariri lá em São Benedito, eles conversaram com o seu ancestral, né? Como foi que foi feita essa ponte? Que método eles utilizaram cientificamente falando, né? Não dá para saber. Que linguagem foi essa? Porque a linguagem que ele trouxe, né? A tradução dessa linguagem foi em português, né? Foi a linguagem do colonizador. Mas ele não trouxe, digamos assim, uma frequência e uma energia que vinha do colonizador. Ele trouxe uma frequência e uma energia que fez brotar um povo, né? Que fez retomar um povo. Então, a linguagem nesse ponto, ela não é só a língua ou o signo ou o significante. Ela é uma frequência, uma onda, uma energia, uma coisa que contagia, principalmente, não só nos cânticos, né? Mas até mesmo no jeito de você viver. As pessoas que me conhecem falam e tal e dizem assim, ah, você tem um jeito assim. E eu fico pensando, de onde é que vem esse jeito? Como é que eu ainda tenho esse jeito? É engraçado isso, mas eu achei muito boa essa ideia que a Vandoso colocou. aqui também tem uma outra questão da Gília Gárdia. Que relações podemos estabelecer entre o pensamento ameríndio e a linguística aplicada interdisciplinária? Não sei se esse PME vocês entendem de outra forma. Não, eu acho que era um E, né? Eu acho que é um E. linguística. Que relações podemos estabelecer entre o pensamento ameríndio e linguística aplicada interdisciplinar? Eu acho que eu posso avançar. Deixa a Letícia falar que ela se garante. Eu posso avançar para o que estava previsto para o último, daí depois a gente volta e pensamento indígena é isso assim também. A gente vai vendo como é que rola e a gente faz os ajustes no roteiro que a gente tinha combinado bem direitinho, né, Filipe? A gente vai ver o tempo de calhose, né? É, tranquilo. Ó, a conversa está evoluindo para isso, a gente ajusta e aí depois eu acho importante o Filipe falar sobre o trabalho dele, né? O trabalho de monografia. Mas, assim, eu falo toda vez que eu tenho oportunidade, né, falo sobre o que eu aprendi em termos de linguística, linguística aplicada. Eu venho de uma formação bastante tradicional na área de linguística. eu fiz graduação e mestrado na UFSC. O doutorado eu fiz na Unicamp e a UFSC, ela, na época que eu estudei lá, era uma universidade, assim, bem tradicional, né, em termos de linguística. A gente estudava muito a fonética, a fonologia, a linguística hardcore, né? E essa é a formação que eu tinha. e é a formação que, pra mim, ainda é a que fala mais forte, né, que vem primeiro. O que é língua, o que é língua materna, esses conceitos, né, que a gente se agarra como certezas, né, que a gente acha que tem que repetir e não refletir sobre eles, né? Quando eu comecei a ir à terra indígena e desenvolver trabalhos com professores de língua indígena, eu me deparei com uma série de situações que eu tentava me situar a partir do que eu sabia dos livros, que eu tinha aprendido nos livros com os meus professores, né? Então, por exemplo, eu fui pra uma terra indígena, aqui no Paraná a gente tem situações diversas, a gente tem terras indígenas em que você tem bastante falante de português, e poucos falantes de língua indígena, você tem terras indígenas em que você tem bilíngues, as pessoas sabem as duas línguas, e terras indígenas em que você tem gente que não fala português, você tem todas essas situações. E eu tava numa terra indígena em que as pessoas tem muito falante de português, né? E tava com um professor excelente, o professor Alcides, com quem a gente fez o primeiro livro, um livro de língua caingangue, e o professor Alcides, um tronco velho, como diz o Felipe, uma pessoa maravilhosa, um conhecimento sobre língua, sobre um ser humano incrível. E ele dizia assim pra mim, Letícia, olha, tem muita gente interessada em estudar língua caingangue, porque tem as pessoas, esses meninos mais novos aí já não falam tanto língua caingangue, né? Eu acho que seria uma coisa interessante da gente observar, da gente fazer, ofertar, o que que você acha? E eu disse assim pra ele, eu vou dizer porque eu não tenho vergonha, porque eu acho que a gente vai aprender junto aqui, né? Eu fiquei com vergonha, mas eu vou repetir. eu disse assim, então tá, vamos montar um curso de língua caingangue, e eu sabia que tinha essa diversidade de gente que sabia a língua, gente que não sabia mais a língua, eu falei, então vamos ofertar duas turmas, uma de introdução e uma de, uma de, e uma avançada, né? Ele olhou pra mim, sabe aquela, aquela perspectiva que a gente tem de língua estrangeira, inclusive de fazer nivelamento, né? Saber quem sabe mais, e dividir as turmas por, como se a gente pudesse medir o conhecimento assim, né? Ele falou não, ele falou com toda paciência, não, professora, não é assim, quem sabe, todo mundo tem que ensinar, e todo mundo tem que aprender. Se a gente separar, aí as pessoas vão, e a gente classifica, ele não disse com essas palavras, mas assim, e a gente classificar e dizer que essa aqui é avançada, essa aqui é iniciante, a gente vai estar tendo uma classificação que não está correto, né? E as pessoas vão fazer a sua aprendizagem naturalmente dentro do, então a gente não pode separar, a gente tem que deixar todo mundo junto, porque as pessoas vão, isso faz parte da aprendizagem também, não é só o professor que ensina, o colega também ensina. Foi uma baita vergonha, né? Filipe, nós temos aí, Letícia, ainda 15 minutos, e você disse que dá importância também de o Filipe apresentar, como estava previsto no roteiro, né? A pesquisa que você realizou, que eu não vou pronunciar por pura... Pronuncia aí, aí ele te ajuda e te ensina. Eu sempre falo isso para os meus alunos, agora na hora de eu falar, eu já recuo, não, eu prefiro falar sobre o lugar do modo de ser e o saber dos ciclos dos céus. Será que é? Tecoa-Arandu-Ara-Kuá? É, Tecoa-Arandu-Ara-Kuá. Tecoa-Arandu-Ara-Kuá. O lugar do modo de ser e o saber dos ciclos dos céus. É. Inclusive, se der certo, esse trabalho vai virar um livro, e eu acho que vou até mudar o título, porque é em língua tupi, né? E eu comecei a estudar um pouco da língua de Zubu-Kuá, que é a língua cariri. E é mais próximo do meu povo. E eu também estava estudando até um pouco a língua Aruaq, né? Que é a língua dos Terena. O povo Terena no Mato Grosso. Mas, enfim, vou ver aí. Pois é, essa pesquisa, ela surgiu por conta dessa, assim, principalmente no nome indígena, né? O nome, se eu não me engano, ele é de matriz grega, sei lá. Não sei. Sei que a tradução dele é índie, né? Que é de dentro e jena, que é terra. E é o indígena, é o que nasce na terra, é o de dentro da terra. E eu assistindo, eu lembrei de um desenho que eu gostava muito, que era o Dragon Ball. E aí, no Dragon Ball, eu vi uma cena que eu fiquei assim, poxa, cara, que coisa louca, que legal. Que era um indígena conversando com o personagem principal do desenho, que ele é um alienígena. Né? E aí, o nome alienígena, é o de fora, alienígena, né? O de fora da terra. E aí, eu comecei a pensar isso, porque nós indígenas, hoje, somos tratados como invasores das terras, né? Como os de fora da terra. Né? Somos tratados como alienígenas pelo Brasil. Né? O indígena do Brasil, o indígena do Brasil, hoje, é o brasileiro, não é o índio. Né? E aí, eu comecei a pensar sobre isso. Peraí, o índio, o que que o índio é? O índio é brasileiro, mas o brasileiro é aquele que nasceu no Estado da Nação Brasil, que ele tem como estrutura, aquela lei, e o chamado cidadão, né? E o que é esse cidadão? De onde é que vê esse cidadão, esse civilizado? E ele tá sempre se contrapondo ao que chamavam de índio, né? Ou selvagem, né? Ou índio selvagem. Por isso que eu sempre gosto de me dizer por aí que eu sou um indígena selvagem, porque os povos aqui no Ceará, que eram chamados de índio selvagens, eram os povos que não foram aldeados, né? Aldeamento jesuítico. E o meu povo, ele é um povo que não foi aldeado, né? É um povo que não se rendeu aos jesuítas. Inclusive, o meu povo é conhecido, o povo Tocariju, pelo povo que assassinou um jesuíta. E por conta disso, esse meu povo foi perseguido, caçado, e dizem, né? Oficialmente que foi extinto. Foraí, a gente sabe que não foi extinto, porque tem a minha família e tem outras famílias no Piauí, da região ali de fronteira entre Ceará e Piauí, São Benedito, Carnaubau, que é na Serra da Ibiapaba. E aí eu comecei a pensar sobre isso, pensar como é que, como é que era a formação desse sujeito, desse sujeito simbólico, desse coletivo imaginário do brasileiro em relação ao índio ou ao indígena, né? Comecei a pensar sobre como é que o Estado-nação justificava essa guerra constante aos povos indígenas, essa guerra dos mundos, como sendo o indígena um alienígena, como ele fazia essa desterritorialização do indígena para o alienígena, né? E depois comecei a pensar como o indígena fez essa reterritorialização, dessa desterritorialização, a partir das retomadas dos povos no Nordeste. Porque aqui no Nordeste, como eu falei no começo, aqui no Ceará, os povos foram tratados como extintos em 1863. Só que em 1980 começaram a aparecer os povos de novo. E aí, como assim, né? Estavam extintos e agora já estão aparecendo de novo, são fantasmas, são oportunistas, são falsos índios. O que é esse povo? E aí começou esse movimento de retomada com os tremembezes e com os tapebas aqui no Ceará. Mas esse movimento de retomada também começou no Pernambuco com os pancaruru, depois os chocós, os carilichocós, chucurus, pancararu e por aí foi. E assim, para você ter uma ideia, na década de 70, praticamente no auge da ditadura, os povos indígenas eram 70 mil. Não, 70 mil não, era bem menos. Hoje é quase mais de um milhão de indígenas. Houve, digamos, uma explosão de uma retomada. Para a gente, para nós indígenas, começamos a brotar de novo. E que movimento filosófico, sociológico, político, cosmopolítico é esse? Por que os povos indígenas começaram a brotar de novo? Que movimento é esse? Que movimento alien é esse? Que movimento de fora do Estado é esse? Aí eu falo um pouco na minha monografia que nós somos esse alienígena do Estado, nós estamos fora do Estado, porém nós somos filhos da Terra, porque nós estávamos aqui antes do Estado chegar, então nós somos o conceito que eu crio que eu chamo de alien índio, que o índio do índio, de terra, e o alien de fora. Seria mais ou menos o que é o fora dentro, fora do Estado, mas dentro da Terra. E nesse ponto nós não temos essa identidade indígena, genérica, que o Estado quer impor para a gente. Porque muitos por aí dizem assim, ah, o índio ele tem que ter tem que ser assim, tem que ser assado. Se o índio estiver com o celular ele não é mais índio, se o índio estiver na universidade ele não é mais índio, o Estado sempre querendo nos transformar em genéricos e apontar eles dizerem o que a gente é. Então a gente vem em contraponto a isso e dizer que não, nós existimos da forma que nós somos. Nós somos o efeito colateral do sistema de vocês. A gente está aqui para retomar tudo que é nosso. e propor outras questões e quem quiser se aliar a gente estamos juntos. Mas quem não quiser se aliar infelizmente nós vamos ter que resistir. Então é por isso que até hoje a gente resiste. É o que eu sempre digo, enquanto houver terra vai haver índio. Indígena. Quando não tiver mais terra aí não vai ter mais ninguém. Porque se não tiver mais o planeta não vai ter mais... Se não tiver mais terra para nós não vai ter mais planeta para ninguém. Então eu sempre digo, eu sempre convoco... Não tem terra para ninguém. É, por isso que eu sempre convoco. Quem quiser continuar vivendo no planeta Terra se junte às causas indígenas, africanas, aborígenes, porque somos nós que estamos lutando para que o planeta continue... para que a gente continue respirando. o pessoal gosta de falar assim, tem muita terra para pouco índio, mas o pessoal se esquece que as reservas indígenas são os focos de onde a natureza volta a brotar, onde a natureza volta a acontecer. E se não for os povos indígenas, a galera morre sem oxigênio, porque não tem mais oxigênio. Se não for os povos indígenas cultivando as florestas, não tem mais oxigênio. E aí? Enfim, é mais ou menos isso na minha monografia, não quero me estender muito. Qualquer coisa, deixo o meu e-mail aí, se a galera quiser, eu envio. É isso. Com certeza. Eu já nem peço mais parecido como eu pensava na monografia. Estou pensando em outra coisa. Então, aproveito, Felipe, porque, digo Felipe, porque está direcionado a você, a Gillian Gardia novamente pergunta que alianças podem ser feitas entre os pensamentos indígenas e a pragmática cultural. Pois é. Assim, é uma potência de aliança, porque a pragmática cultural ela se propõe decolonial. Eu ainda não fiz esse tipo de aliança com a pragmática cultural. Mas a pragmática cultural é uma grande aliada para a gente começar a pensar a linguagem ou a língua a partir do pensamento dos povos indígenas. é uma proposta de aliança para que a partir dessa aliança se crie uma outra forma de pensar a linguagem e a linguística. E é uma ideia que a Claudiana traz que é magnífica, a ideia da pragmática cultural. Eu ainda não trabalhei com isso porque eu sou de outra área, sou da filosofia, ainda não trabalhei diretamente com a linguagem. Eu espero dar certo no mestrado agora que eu vou tentar na área da linguística se der tudo certo. Porque eu quero trabalhar essa imagem da linguagem como energia e frequência e trabalhar a memória e trabalhar os sonhos também a partir disso. E quem sabe fazer essa aliança com a pragmática cultural. Bom, nós temos cinco minutos. Eu acho que vou passar vocês para as suas considerações pelo menos momentaneamente finais, porque eu percebo que é o início de um diálogo, como você mesmo diz, vocês, é uma questão de sobrevivência. A gente vai ter que trabalhar em conjunto. A gente vai ter que achar formas de trabalhar em conjunto. Então, passo para vocês para as considerações finais. Se quiserem. Eu só queria agradecer muito mesmo o espaço e dizer que foi muito bom. O papo sempre é com a Letícia. Agora conhecem a Maristela também. Adorei o nosso papo. Espero que a gente possa trocar mais alguma ideia dessa ou por aqui ou por outro canto, sei lá. A gente tem sempre que continuar esse movimento. Agradecer a todo mundo que participou, que trouxe as suas perguntas, que está junto com a gente, porque isso aqui, como a Letícia falou, não é algo individual, é sempre coletivo. e participar de uma construção coletiva é um passo a mais para a gente começar a decolonizar o nosso pensamento e a nossa forma de viver. E eu só agradecer. Obrigado. Letícia? Eu queria agradecer, claro, a Lab, acho que vocês estão numa leva de eventos muito, 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 muito legais, que realmente tem uma proposta diferente, né? Eu costumo dizer para o Felipe assim, nossa, a gente lê tanto, é tão fácil colocar isso no discurso da gente, mas como é difícil trazer para a prática, né? A gente romper com esses critérios da colonização, como é difícil, né? Então, o chamamento é para isso, né? Eu acho que a gente precisa pensar em, só falando rapidinho, pensar em outros critérios éticos, né? Hoje a gente tem uma, critérios éticos que são tão fechados, né? De, para você adentrar, você fazer um trabalho junto com as comunidades, né? Não pode ser algo posto previamente, né? Você tem que construir, quer dizer, você não define o que é ético a partir de você, né? Você tem que definir o que é ético numa relação, né? A psicologia social é muito legal nessa parte, né? Então, você tem que definir com a comunidade o que é ético e o que não é ético, né? Por exemplo, pensando uma ciência indígena, então, você precisa fazer esse conhecimento, ser, os saberes tradicionais terem esse status de ciência, então, você precisa saber quem disse aquilo, não que as pessoas tenham autoridade, tenham autoria sobre aquele conhecimento, não é isso, é diferente, né? Mas você precisa dizer de onde aquilo veio, né? E aí, por exemplo, é muito comum em pesquisas com povos indígenas que você identifique as pessoas. Então, você não identificar, você não está protegendo, é o contrário, né? Porque, geralmente, nas pesquisas que a gente faz em linguística, você chama o participante 1, participante 2, participante 3, né? E você diz que isso é para proteger as pessoas, né? Eu entendo que na nossa cultura até isso faça sentido, mas o que está em jogo ali nas relações entre não indígenas e indígenas, né? Isso passa a ter uma conotação completamente diferente, né? Então, você, para você dar o crédito ali, você precisa identificar as pessoas. Então, a gente precisa ter critérios éticos que a gente construa para aquela relação, né? Então, a gente precisa debater isso. De fato, pode falar. É, a gente precisa debater. Em nome da linguística aplicada, eu vou só deixar uma última provocação também, é um trabalho que eu estou fazendo com umas colegas aqui, a gente está propondo uma licenciatura intercultural em letras, né? Então, eu queria defender uma apropriação de um conceito muito caro para a linguística aplicada, que é o conceito de língua materna, né? Então, já existem estudos que mostram como é que os indígenas, em que sentido os indígenas se apropriam desse conceito. E eu acho que quem está na academia não respeita isso, a gente só coloca como algo que os indígenas dizem, mas a gente precisa respeitar isso e é o movimento que nós estamos tentando fazer no nosso curso de licenciatura intercultural. A língua materna é a língua étnica, é a língua de identidade. Não tem a ver com o fato de você falar ou não essa língua. E aí, nós, na linguística aplicada, precisamos pensar sobre isso, precisamos respeitar essa visão, esses pensamentos, essa relação com a língua, que não é nos nossos termos, né? E precisamos respeitar e usar essa nomenclatura que é a nomenclatura que os povos indígenas usam para identificar o que é na sua visão a sua língua, né? É interessante, né? Essa dinâmica da vida, né? Colocando os conceitos em xeque, né? E agora, eu queria também, bom, novamente, agradecer a Lab. Eu quero dizer que a Lab, para mim, eu até coloquei aqui, ela está fazendo um movimento ajudando nessa reinvenção do presente, né? Fiquei muito inspirada com a fala do Walter Mignolo, né? para falar dessa matrística, né? De essa ideia de uma comuna feminina, né? Mas esse feminino no sentido bem, acho abrangente, que eu acho que é mais assim da terra, se a gente for colocar, né? A terra, não sei, pensei em falar nisso, na terra que abarca tudo, feminino, masculino. A mãe, né? É, sim, sim. Então, e aí o que eu... Uma vez... Fale. Não, uma vez eu tomei o chá da Ayahuasca e a terra me falou que se ela não fosse... Se ela não fosse... Se ela não fosse... A terra me falou que se ela não fosse mulher, não existiria vida. Sim. Depois que eu tomei o chá da Ayahuasca. E aí, quero perguntar... É isso que você falou. Para finalizar, desculpa, eu não ouvi o que você falou por último. Não, eu concordei com o que você falou. É isso. Desse feminino que a terra é isso. Então, e aí, falar para vocês se tem na ciência indígena alguma palavra para dizer, para nomear como que um encontro faz com que a gente sinta melhor do que estava antes. Assim, uma transformação interna a partir de um encontro como esse nosso aqui, que foi muito inspirador para mim, de muito aprendizado. Tem alguma palavra para falar isso? Não, agora eu não me lembro de nenhuma, não. Eu gosto, eu gosto uma coisa que o Caingang tem. Eu estou lembrando. Muito interessante. Acho que foi a única coisa que eu aprendi em língua Caingang. O Caingang não tem oi. Não tem um equivalente a um oi, né? Porque se pressupõe que você não precisa dar início a uma conversa porque vocês estão sempre juntos, as pessoas estão sempre juntas, então você não precisa dar início a uma conversa. Você pode chegar e já falar o que você quer falar. Eu acho isso acho isso lindo. Sim. Gente, então eu acho que, Letícia, suas falas finais, até anteriores a essa também, só apontam da necessidade que a gente tem de continuar a conversa em algum outro tempo, espaço, mas ainda espero nesta vida. Isso aí. Agora é o momento de repetir. Então, gente, olha, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu aprendi muito. Fiquei muito feliz. E espero encontrá-los mesmo em outras situações. Vou procurar os trabalhos de vocês. E também eu gostaria de saber se também na ciência indígena tem uma palavra para o Felipe do Cariju para dizer que você é doutor naquilo que você faz. Tem nessa ciência essa hierarquia do conhecimento? A hierarquia é horizontal, a gente tem que pensar. É horizontal, mas não tem uma palavra? Não tem uma... Acho que não. Acho que essa ideia... Eu gosto muito do dizer do pajé Luiz Caboclo. eu sempre levo ele para mim para não ter que pensar nessa hierarquia. Ele diz assim, quando eu digo eu, estou só. Então, eu não quero estar só. Eu quero estar com todo mundo. Então, acho que não tem essa história de eu saber mais, eu saber menos, ser doutor, ser graduando, ser... Enfim. A gente está trocando, está aprendendo. E é isso. Eu pensei também na questão da certificação. Bom, gente, muito obrigada. Sabe, muito obrigada e, bom, até breve. Até breve. Até. Não cheiro, até breve. Até breve. Agora. Agora. Tchau. E aí